Fala pessoal, a gente tá aqui no Sam's Clube, região pessoa, inauguração e atacadão também, né? Olha como tá aqui, ó, lotado, não dá nem pra andar direito, nem estacionar. Vamos conhecer comigo aqui o novo supermercado aqui de região pessoa, que é sucesso, né, em todo o Brasil. Aqui no início aqui a gente encontra as marcas fazendo uma demonstração aqui, né, de sabores. Você pode se deliciar aqui pra conhecer, né? Olha como tá aqui, ó. Tá lotado, viu? Tem um bolo aqui, ó. A Vitara ela tá... Tá dando um bolo aqui, ó, pro pessoal. Tem várias marcas aqui, ó, mostrando o seu... Seus sabores. Vamos lá. Aqui a gente... Tá na escada rolante. Um lado é Sam's Clube, outro lado é atacadão. Mas é a mesma coisa, né? O mesmo dono. Aqui é o Sam's Clube. Do Bessa, né? Aqui é o antigo, hiper bom preço da BR-230. Eles reformaram completamente o supermercado. Tá com uma nova cara. E uma nova estrutura. Olha como tá aqui, ó. Lotado. Muita promoção, pessoal. Vou mostrar aqui, tentar mostrar de uma forma rápida, né? Porque não tem como detalhar muito. Mas eu vou fazer o possível pra mostrar como é que ficou, né? Aqui tem cafeteria, padaria. Cafeteria. Acabou o pessoal abatecendo. Acabou o pessoal abatecendo. Essa equipe guerreira, carreira. Todo mundo aí trabalhando. E fazendo com o melhor para o cliente. Olha aqui. O cliente interesse, né? Toda a nossa atenção. Cafeteria. Cafeteria, com certeza. Padaria. Aqui tem uma ilha de frios também, frios e fatiados, parte de verdura aí, muita promoção, viu? Vou mostrar alguns preços, né? Limão, R$ 1,49, maracujá tropical, R$ 4,99. Lembrando que esses preços é para o dia de hoje, para inauguração. Então, esses preços só são valos para hoje, amanhã eu não sei. Então, estou mostrando aqui esses preços, mas é para o dia de hoje, para o dia do vídeo de hoje. Que a gente vai botar também na descrição do vídeo, certo? Hortifruti, o dia vai estar na descrição, certo, pessoal? Olha o frio, olha o tanto de freezer. Está barato a verdura, viu? R$ 0,99. Hortelã, rabanete, alho R$ 3,49. Salsão R$ 2,99. E mussarela, R$ 33,90. Não queira. Tem todo o preço, né? R$ 3,99. Atenção Atenção Vamos. E tem freezer da Freeboy Também Diversas Vou mostrar aqui os preços das carras Porque pode ser que Tem um preço bem legal aqui Poxão, mole R$41,90 Baileiro R$39,90 Bife milanesa R$39,90 Um acém aí com osso R$28,90 o quilo E o perno suíno R$19,90 com osso Coxa R$16,39 Filé do peito sem osso R$20,98 Sobrecoxa R$16,39 É pra conhecer um pouquinho aqui dos frios Da carne Do açougue Olha, é muito Muitas frisas Com filé de peixe Bacalhau A parte aqui de De peixes Roupas Mostrar mais assim A diversidade de produtos Que vocês vão encontrar Se eu puder mostrar um preço Eu vou mostrar também Ovo de cordona R$13,49 30 unidades E a bandeja de ovo R$12,60 Viu? Tá bom o preço do ovo R$12,60 R$19,90 O ketchup 3 litros e 400 3 quilos e 400 Uma farinha aí De trigo R$18,90 5 quilos Eles vendem Em atacado também 25 quilos A farinha de trigo Mas senta aqui Faz sua compra aqui Tranquilo Um preço Em atacado Vou dar uma volta aqui Mostrar também Macarrão Biscoitos Tem algumas marcas Que a gente não Não encontra Em outros supermercados Também Diferentes Atenção CPD com a cabeça Com a urgência Na frente de caixa CPD com a cabeça Com a urgência Na frente de caixa Creme de leite 2,59 Vou procurar as promoções Tem umas que já esgotou Como o garoto 7,98 Acabou O pessoal leva tudo Promoções Chocolateado 8,98 A fralda 27,50 28 unidades Tem muita promoção Legal Biscoito balduco 1,9 Tem o creme dental 7,99 Colgate Absolvente Sempre ali 26,50 Nova roupa Ariel 18,90 7,90 7,90 11,90 Bairon Salgado Elma Chips 2,59 E a coca ali Em lata 31,00 Cerveja Itaipava 2,49 O uísque Johnny Walker 89,90 Tem o Black White Também por 49,90 Macarrão 1,69 Espaguete Predileto De água mineral 59 centavos Macinhão 5,99 IP E a Heine Que tá 329 Lá 269 ML Tem muita coisa Muito produto Promoção Pessoal Pratagento 1,69 Ituano Minuano O Limpol O Limpol E aqui o Macarrão instantâneo 1,9 Leitrangente Em pó 17,90 Da Omo E o leite Leite em pó Ninho 23,90 E o leite Leite em pó Ninho 23,90 Eu vou fazer Eu vou fazer Esse vídeo Tá ficando um pouco Longo Pessoal Vou fazer outro Vídeo aqui E vou postar Novamente Não esquece De curtir De curtir Esse vídeo Se inscrever No canal E compartilhar Para seus amigos Ficar sabendo A gente é O Insta Da Cidade E o Youtube Também Nosso Youtube É esse É o João Pessoa E o Insta Da Cidade É o Insta João Pessoa No Instagram Então se inscreve Aí no canal E vai seguir Lá no Insta Também Curta e compartilha Para ajudar a gente Ative o sininho Já ajuda muito Nosso trabalho Valeu pessoal Um abraço